Fala, meus queridos! Beleza? Bora para mais uma linha desse sistema de processos? Galera, olha só! Na aula de hoje vamos compreender como que é feita a produção do biogás a partir de um sistema industrial, de um porte industrial, onde a gente faz a instalação de uma planta, né, para ter o processo desse sistema através de um processo fermentativo. Galera, geralmente a produção do biogás acontece muito em grandes extensões, ou seja, grandes aterros que são feitos em grandes buracos, né, e tem que ser colocado ali de grandes dejetos, volumes altos de dejetos animais, de suínos, bovinos, de agroindústria e assim por diante. Então, é construído normalmente grandes sistemas no solo, na terra, muitas vezes eles são cercados por dentro com cimento, né, é feito ali todo o fechamento interno para não se ter muito contato com o exterior e não ter muita contaminação nesse sistema. Então, ele é fechado ali interiormente com cimento, com lajes e assim por diante. Beleza? Mas aqui vamos ver uma simulação de como que seria essa produção em uma planta industrial. Se a gente for analisar com o trabalho industrial, como que seria, certo? Bom, primeiramente, teremos que trabalhar com o processo da matéria-prima. A matéria-prima será processada para termos a saída do nosso produto final de interesse, que é o biogás, o biometano. O que estaria entrando? Estaria entrando, através de bombas, é que é a bomba 1, estaria entrando os dejetos. Esses dejetos entram junto com água, certo? Os dejetos podem ser de suínos, bovinos, de frigoríficos, de diversos tipos de indústria. Aqueles dejetos que seriam liberados do ambiente e causariam lá um problema, que teria que ser corrigido depois, eles já vão direto para um sistema de bi-reator. Beleza? Então, entra os dejetos em um sistema, em um tanque de mistura, junto com água. Isso aqui, para se ter uma boa fermentação, dependendo da bactéria que vai ser utilizada, vai ser aquecido a uma dada temperatura, como, por exemplo, 30 graus, 35 graus Celsius, 40, 45. Depende da característica da bactéria, depende da demanda dessa bactéria. Beleza? Então, esse tanque de mistura vai ser aquecido e vai ter essa agitação, a uniformização. Por que que, primeiramente, misturamos com água? Para ter a quebra por um processo de hidrólise. Então, vai ter a quebra com água. Quebra das partículas com a água para ser liberado em pequenas frações dentro desse meio. Beleza? A partir de quebra dessas moléculas em pequenas frações, vai ter a ação de várias bactérias. Primeiramente, começa um tipo de bactéria quebrando essas partículas em partes menores. Depois, outro tipo de bactéria em partes ainda menores, que são as acidogênicas, bactérias ácidas. Depois, outras bactérias metanogênicas, que vão produzir a partir daquelas moléculas ácidas o metano. Beleza? A gente vai transferir toda essa mistura para um outro reator de mistura. Através de uma bomba, transferimos para um outro bioreator. Beleza? Ao chegar aqui, ele vai ser agitado. Aquela temperatura na qual foi aquecido. E terá seu processo de produção, de fato, do biogás. Então, a partir daqui, teremos a saída de... Vou pôr CH4, metano, mais... H2O, água, mais... Já foi H2O. Não está aceitando, já. Porque eu já coloquei ele, ele não aceita. Vou colocar um Z aqui junto, que nomenclaturas iguais, eles não aceitam, né? H2O, mais... Mistura-se. Então, é o que está saindo do nosso bioreator, galera. Está saindo o nosso metano, certo? E está saindo... Deixa eu só arrumar certinho aqui, né? As misturas. E depois, o que a gente vai fazer? A gente vai estar isolando. A gente vai estar isolando o nosso biometano com sistemas de gases, sistemas gasosos. Então, a gente consegue retirar na saída desse processo, o CH4, que é o nosso metano, após a reação das bactérias, que vai ser a liberação do gás. Lembrando que esse bioreator tem que ser fechado e vai ter a condição de pressão indicada para que a gente consiga fazer a liberação. Através da saída desse gás, a gente vai trabalhar no seu processo de purificação. Então, para ter a maior pureza do metano possível. Então, a gente tira a água. E os restantes das misturas, que vai ter sobras de matéria dentro desse sistema, a gente coloca para a ação no campo, onde são matéria orgânica, certo? Já processada, que pode ser utilizado como um biofertilizante no campo. Então, isso aqui que está saindo pode ser utilizado como fertilizante lá na produção agrícola. Beleza? Essa é a visão de como que funciona um sistema de processo de produção de biogás como a visão industrial, como a visão de um porte de produção industrial. Isso aqui a gente pode aumentar com a escala que a gente quiser. Depende da demanda, depende da necessidade. Então, isso é a critério da necessidade do processo mesmo. Beleza? Meus caros, já deixa seu like e se inscreva no canal, pois isso é muito importante para que eu possa permanecer aqui ajudando vocês por muito mais tempo. Beleza? Então, se inscreva e deixe seu like, isso é muito importante para a gente. E meus caros, no mais, se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários, que a gente vai discutindo e aprendendo muito mais. Então, se cuidem. Um grande abraço. Tchau. Até a próxima. Tchau.